Fala galera que é o Pirex, esse daqui é os trechos de uma live que nós tivemos na sexta-feira Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, nós temos live todos os dias a partir das 6 a 7 horas aí Já podem acompanhar, só se inscrever aqui no canal e se vocês gostarem dessa ideia Algo novo que eu tô trazendo aqui pra vocês, é só deixar o like aí e os comentários De alguma sugestão que vocês queiram, beleza? Vamos pro corte Salve Coelho Venom Oficial, como é que vai? Tudo tranquilo contigo? E aí seu selo da gaita, cuidado desse jogo aí hein Salve Gerdino, como é que vai? Tudo bom? Meu Deus, olha o cabelo da criatura Aqui tá bom, tá de boa, então tá bom Salve João B. Cardoso, tudo bom contigo? Meu Deus do céu Vai me dizer que sou eu isso daí Puta que pariu Começamos bem Tipo físico, rosto Tem que ser meio idoso, né O negócio tem que ser meio idoso Não vou botar muito branquela, senão vai dar ruim, né Tá faltando não, Pirex? Então tá bom Fala Ana Horsi, tudo tranquilo contigo? Que jogo é esse? Esse aqui é o New World Tô dando uma olhadinha como é que é Não sei como é que é Acho que eu vou deixar esse cabelo Tem coisa mais ridícula Ai meu Deus do céu Cadê o escabelado? Vou deixar o escabelado aqui Botar preto Botar preto, tá bom Tá bom Pirex, o barbeiro tá passando fome, pô Lógico Salve Alec25, tudo tranquilo contigo? Lembrando pessoal, nós estamos transmitindo aqui pela Trovo, pela Twitch e pelo Youtube Assistindo a live e comendo uns cheetos Vai dar umas risadas, vai se engasgar aí, miséria Salve Vitor Junior Opa Pirex, é nóis Adivinha que acabou de receber acesso ao jogo? Vai jogar comigo? Botar um botão Meu Deus do céu Vai ter que ser Vai ter que ser essa barba aqui pra combinar com o cabelo, né galera Olha só Meu Deus do céu, parece um mendigo Cor do zóio Preto Olha o zóio, é um preto Ai 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 Coloca na 13 13? Qual 13? 1, 2, 3, 5, 10 10 Meu Deus El bigodón Não, El bigodón é esse aqui Não, vou deixar essa barba aqui Só pra nós zoar Olha o tamanho do nariz É, eu também notei esse pequeno, né Esse pequeno Essa pequena saliência Salve Alisson Silva, Serafim Como é que vai? Tudo tranquilo contigo Seja bem bem Na nossa live Vocês estão dando risada Nós vamos matar os bichos Só do susto, galera Vai cegar, hein? Tá, vou dar próximo Vamos pro próximo Vamos botar aqui Pirex Será que vai dar conflito com o outro Que eu botei pirex também? Vai o W junto aqui Beleza Igualzinho ao teu nariz Não Meu nariz é normalzinho, tá? Miséra Não é assim, não Pra mim parece que é só Só o imperador Bota o nome de Biribinha Meu filho Pirex Eu vi que você já jogou The Eye ou com o Sparta Eu já joguei sim Pirex O que que tá acontecendo aqui? Tá bom Aconteceu uma tela preta aqui Que eu não consegui ver mais nada